Aaaaaaaaaaaaaa... É para amor não há! Todos um bom Natal! A todos um bom Natal! Que seja um bom Natal! Para todos nós! No Natal pela manhã Comi sopa de hortelã Cozinhada por uma anã Sem sucia E a todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninas Felizes E a todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Dão os saltos pela casa Descalços ou encher elas Procurar das suas prendas Cão telas Até para outra vez A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos Nos No 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 O que é o que é o que é?